Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa campanha de 150 salmos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Compartilhe essa mensagem e marque o sininho. Manda essa mensagem para alguém que você vê que está necessitando. Alguém que está triste. Alguém que acha que desiste, que não tem, que está passando por lutas. Porque a palavra do Senhor vai operar grandemente na vida dessa pessoa que você enviar. Porque a palavra de Deus não é o profeta, não é o pastor. E a palavra de Deus é que opera e que faz milagres. Hoje, Salmo 117. Querido Deus e Eterno Pai. Neste momento, nessa campanha, hoje, Salmo 117. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, eu tenho a certeza absoluta que o Teu poder, a Tua glória, a Tua magnitude. Vai agir neste momento para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Complete essa mensagem em nossos corações. Pai, eu que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmo 117. É um salmo muito pequeno. Deus é louvado. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Deus é louvado. É o tema deste Salmo 117. São só dois versículos. E Ele vai dizer que nós, todos os povos, devemos louvar. Devemos louvar a Deus. Porque todas as nações buscaram ali, todos os povos, buscaram agradecer a Deus e exaltar o Teu Santo Nome. E vai dizer que a Tua benignidade, e que a Sua benignidade conosco é muito grande. E ela dura para sempre. Louvai ao Senhor. Louva ao Senhor. Um hino, um cântico novo aí. Abre a Tua boca neste momento. Louvai ao Senhor. Grandioso és Tu. Maravilhoso és Tu. Cante com o Teu coração. Porque Ele vai agir grandemente na Tua vida. Porque é Ele que vai operar, fazer maravilhas através da Tua Palavra. Deixa essa Palavra falar no Teu coração. Deixa esse hino entoar nos Teus pensamentos, na Tua mente. Você vai sentir o refrigério de Deus, que é o poder de Deus agindo sobre a Tua vida. Entregue completamente ao caminho do Senhor. Porque Ele vai fazer maravilhas sobre a Tua vida, meu irmão. Oh, maravilhoso és Tu, Deus. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Eu tenho a certeza, Deus, que o Teu poder vai se manifestar na vida de cada um neste momento. Todos esses que receberam e estão ouvindo a Tua Palavra, de uma forma especial, que eles possam verdadeiramente, Deus, sentir a Tua presença. Pai, eu Te peço humildemente, para que Teu nome seja exaltado e glorificado. Porque grandioso és Tu, maravilhoso és Tu, ó Deus. Pai, visite cada um neste momento. É o que eu Te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.